Música Nós não é oito e também não é oitenta Oito ou menos é cem e quenta Aqui é acima de trezentas Pra você eu jogo uma quinhentas A RONET que causa problema Nós é inimigo do sistema Tirando de giro Vamos acelerar Nessas e vinte Nessas e vinte Muito menos é cem e oitenta Dois cento e vinte Chamaram no grão Tirando de giro Roubando o acerto Nessas e vinte Nessas e vinte Muito menos é cem e oitenta Dois cento e vinte Faz um bolo Chamando de giro E causando problema Acelera Busca eu Acelera Busca eu Pode mesmo? Pode? Então tá bom Então Vamos embora Pode ir E aí galera do canal Suave? Bora fazer um vídeo aqui Eu Vitor Duarte Chega agora Tem canal Né? Tô com a XRE Dele Rally Pra dar um rolê Pra mostrar pra vocês Aqui Ele tá com a minha moto Que não Né? Minha moto Não pode deixar de aparecer No vídeo Né? Vamos dar um rolê Aqui Ali ó Ali ó Tá lotado A praia Tá lotada Tá lotada Final de ano Aqui né Fala muito Né Vamos parar Mano Tá lotado O bagulho Valeu Valeu Ó Não pode fazer muito barulho Correndo Nessa cidade Tá cheio De polícia Cheio 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 Você olha Uma esquina Você tá fazendo Alguma coisinha Tem um policial Em cima Então Essa daqui É a XRE Rally Mano É edição limitada Eu acho Se eu não me engano Ela é 2016 Acabou de comprar Faz dois meses Ele comprou Eu sei que ela é Honda Mas parece uma Mini XT Vé Ó Ele tá vindo atrás Ali Ó Se elegar um pouquinho Vamos ver quanto Essa daqui Vai Vai Bicha Boa 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 E a moto assim, sabe? Não dá nem para escutar o barulho da moto dele no caminho atrás. Olha, ela é muito macia cara, a minha é meio durona mano, a minha moto, é porque tem que ser né, tem que ser bem estável, mas ela é muito macia cara, muito, muito, muito macia, em qualquer coisa eu estou falando, não só em suspensão, estou falando só um pouquinho, ela já ó, ela já dá um toquinho de leve mano, dois dedos, na minha você tem que dar uma forçada, não sei se é o cabo, que eu tenho que lubrificar. Um toquinho nela, ela vai tio, um toquinho só, um toquinho nela, ela vai tio, um toquinho só, só falando em polícia, não sei se deu para ver no vídeo ali, tem polícia em todo canto mano, Aí você quer dar uma aceleradinha só para brincar assim, coisa de leve, não dá. Mas isso daí, valeu Vitão pela moto, por emprestar, é isso aí, parabéns pela moto. Ó, se inscreve no canal dele aí, ó, Vitor Duarte, aproveitando aí. Desse aqui. Bom, quis trazer um vídeo diferente aqui para vocês, vamos ver se vocês gostam, né? Eu nunca tinha andado em uma XRE, aproveitei que ele comprou uma, né? Ele está no amor ainda com essa moto, e foi difícil de emprestar, né? Mas ele empresta. Está junto, lógico, né? Até eu, com a minha, eu empresto junto. Dá medo, mas não empresta. Mas é amigo, empresta. O que você ia fazer? Caramba! Eu passei a acelerada para mim não fechar. Caramba! Obrigado.